Oração de Gratidão à Vida Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque desta forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica, criando a abundância e a prosperidade que é minha por direito. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão a todas as pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amada e abençoada. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiras. Gratidão, Senhor Deus, meu Pai Celestial, pelo dom da vida, por me permitir mais um dia acordar e ver as suas maravilhas irradiando como a luz do sol. Que assim seja, assim é e assim será. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Música Música Amém.